Senhor Caioce, a minha equipe está terminando o georreferenciamento do município. O que é o georreferenciamento? A gente tem um mapa completo do município em termos de valor de referenciamento da saúde. Então a gente vai saber o que entre mim é um mapa onde vai todo mundo, assentamentos que existem, alteramentos novos, que não estavam previstos na questão da distribuição dos postos. E com essa política que eu comentei a criação das referências, nós estamos, nós vamos, eu só posso fazer isso quando acabar o georreferenciamento, criar alguns centros que não são PSS, mas são unidades básicas, que tem um médico, uma enfermeira, um agente, um técnico e vamos também deslocar os PSS do local. O que hoje acontece, por exemplo, a média de impasse de municípios atingidos por um agente, pelo local direito de chefe, é no máximo 800 pessoas. E, devido a votar na sessão geográfica, eu tenho agentes comunitários que tem 70, certo? E tem gente que tem muito mais. Tem 150 secretários. Oi? É, entre 600, entre 650 e 800, ficam a média de 750, 800. Mas, hoje em dia, quando a gente levanta aqui em Moreno, a gente vê que tem profissionais que tem, além da cota, e tem profissionais que tem abaixo da cota, que é diferente. Então, além da cota, é inviável. Você não consegue, porque, pelo amor, pra ver, todo mês você tem que estar na casa das pessoas. E abaixo da cota? Abaixo, mas porque você não quer trabalhar. Porque, às vezes, você está numa área de lavar, porque é tão difícil, que é muito longe de uma família da outra. Então, o georreferenciamento da cidade vai fazer a gente rever essa distribuição, pra poder contemplar todo mundo que gosta de um museu com atribuições. Isso aí a gente já tá com o georreferenciamento mais ou menos 80% concluído. Tá bem, tá muito bem, né?